Nosso Deus reina, pra sempre me reina 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 Nosso Deus reina Nascer e me revirar Nosso Deus me enganar Nosso Deus me enganar Nascer e me revirar Vamos levar pra isso com alegria, com alegria Nosso Deus rei Nosso Deus rei Nasce em quem lidei Nosso Deus reina Nosso Deus reina Pra sempre Ele reinará Nosso Deus reina Nosso Deus reina Pra sempre Ele reinará Nosso Deus reina 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 Pra sempre Ele reina Nosso Deus 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 reina Amém. Amém. Nosso Deus reinará. Nosso Deus reinará. Pra sempre Ele reinará. Nosso Deus reinará. Nosso Deus reinará. Pra sempre Ele reinará. Nosso Deus reinará. Nosso Deus reinará. Pra sempre Ele reinará. Nosso Deus reinará. Nosso Deus reinará. Pra sempre Ele reinará. Amém. 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 Amém.